Presidente da Autoridade do município, Sanuluracintolo, inclui Rayoa, participa em Soromuto Nível Nacional, onde apresenta Plano Investimento Municipal Batinang Rihundroa, Ruanuluracintolo. Secretário de Estado de Desenvolvimento Local, Matheus dos Santos Talo Hateteng, Soromuto Nível Nacional, em Soromuto Coordenação e Desenvolvimento Nacional e em relação ao projeto de investimento municipal em Rihundroa, Ruanulur, Rissenguima. O governante afirma que o Plano de Desenvolvimento Integrado Municipal se focou em setor de agricultura, educação, saúde e infraestrutura básica. A atividade da ONU é que é muito importante. a coordenação nacional, a Soromuto Coordenação e Desenvolvimento Nacional, a atividade da ONU é que é a confirmação da lista para o projeto de investimento municipal em Rihundroa, Rui, 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 Rui. Presidente Autoridade Municipal sini, Rui, 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 Muto nacional não é importante, Tebes. Hoje discute o plano que o município prepara, antes o ministro apresenta e aconselha o ministro. O plano ser baseado no plano de prioridade do governo União. Por exemplo, o plano de prioridade é a estrada, a infraestrutura, a estrada, a bemos, a eletricidade, mas a competência não é a estrada, mas a educação tem prioridade, a saúde tem prioridade, a agricultura tem prioridade, mas agora o plano de prioridade é o setor do turismo. O serviço é o serviço de água e saneamento, limpeza urbana, o plano de prioridade é o município. Também o município é o município, mas agora as câmeras municipais têm que preparar condições. Plano Hirakne baseado no plano de prioridade do governo União, a estrada, a bemos, a educação, a saúde, a agricultura. No plano Fongnebe, cada município apresenta o setor do turismo na infraestrutura básica. Beti Rebello, Flavio Barus, RT Tieli. Fongnebe, Flavio Barus, RT Tieli. Fongnebe, Flavio Barus, RT Tieli. Fongnebe, Flavio Barus, RT Tieli. O que é isso?